Fala meus amigos Hunters, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. Estamos aqui na área de encontro de Monster Hunter Road, completamente tematizada para o primeiro aniversário do jogo. Ele que foi lançado no dia 26 de janeiro de 2018 e completou agora o seu primeiro ano. A Capcom fez então o evento de festival de apreciação para essa comemoração. E por isso que vocês veem aqui tudo personalizado, com temática de balões, os fogos de artifício. E eu acho que a gente tem muitos motivos aí para comemorar sim. Monster Hunter Road se tornou o jogo de maior sucesso da história da Capcom. Alcançou um público grandioso e teve um grande primeiro ano aí com muitos jogadores ativos. Então temos sim motivos para comemorar. E 2019 tem tudo para ser mais um grande ano para esse jogo. Chegando em breve, por exemplo, o evento crossover com The Witcher, que é outra franquia espetacular. Teremos Monster Hunter Road Iceborne no segundo semestre, que mal podemos esperar. Então sim, esse jogo merece uma comemoração. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o festival de apreciação, as principais quests e recompensas exclusivas. Mais tarde vocês voltam aqui que vai ter um outro vídeo falando de todas as quests disponíveis e suas recompensas. Nesse específico a gente vai se focar somente no que é exclusivo do festival de apreciação. Fechou? Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais no YouTube. Se você quiser trocar uma ideia, segue lá no Twitter também, para ficar ligado nas novidades de Monster Hunter. E também para ficar ligado no canal, já que o Twitter avisa de novos vídeos e lives quando o YouTube não avisa. Ok? Dito isso, então vamos para as principais informações do vídeo. Bom galera, a principal estrela do show aqui no festival de apreciação é o evento do Maior Jagras, o monstro mais caçado no primeiro ano de Monster Hunter Road. Vamos dar uma olhada aqui, ele já está na capa aqui dos eventos. O Maior Jagras exige aí rank 50, então você que zerou o jogo, já fez a missão do Kirin Aguirido, você já vai, provavelmente já vai ter nível para enfrentar aí o Maior Jagras. Faça bastante esse evento aqui, porque a Capcom está extremamente generosa. Ela inicialmente dava a entender que iria dropar adornos aí de nível 1 e nível 2, né? Os intermediários, porém, tem muita gente conseguindo adornos raros também fazendo essa quest. Então, faça bastante vezes. Recomendo, você vai conseguir completar algumas builds aí que você estava precisando de joias raras, de adornos raros. Só fazendo essa quest, tá? Aproveitem, porque não é sempre que a Capcom é generosa assim, beleza? E a dica aqui é, deixa o Jagras comer duas vezes, porque sempre que ele come, quando ele vai ali jogando as coisas, cuspindo as coisas que ele comeu, vai dropando joias no chão e você vai acumulando aquilo. Quando é fé, você pegou mais de 25 joias ao final da quest aí. Tá sendo bem generoso mesmo o drop de joias nesse evento, tá bom? De evento exclusivo mesmo, é só o Maior Jagras. Os outros eventos estão apenas retornando, tá? Já vieram em outros momentos e estão retornando. Agora a gente vai lá no ferreiro para conferir outras recompensas. Como de costume, galera, em todos esses festivais, a Capcom disponibiliza uma armadura temática. Dessa vez não foi diferente. E a gente tem aqui a armadura temática. O traje de gala, né? Traje de gala alfa, no caso. Mostrando aqui rapidamente para vocês, ó. Bem bonito o traje. Vamos dar uma olhada. Qual que é o diferencial desse traje aqui? Basicamente, todas as partes de armadura tem três adornos, ó. Então, adornos de nível 2, adornos de nível 3 também. Na cintura e nas pernas. Então, ficou bacana isso, né? Dá para você montar alguns sets com essa quantidade de adornos aí disponível. E para fazer cada uma dessas partes de armadura, você vai precisar do bilhete de apreciação. Basicamente, você vai conseguir fazendo login no jogo todos os dias. E cumprindo as quests limitadas também todos os dias. Ok? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente for lá no centro de recursos. Então, aqui no capacete a gente tem reforço crítico. Esse capacete pode ser bom para finalizar alguma build aí baseada em crítico, tá, galera? A gente não tinha essa opção com três slots no capacete. É uma ótima opção. O peitoral aí, para quem acabou de zerar, por exemplo, tem uma build DGS, Great Sword, né? Pode ser uma opção também, ó, você usar o saque crítico aí. Você ganha um nível de saque crítico e ainda tem três adornos, né, para build. Eu gostei desse peitoral também, é uma opção. Poder máximo aqui, ó, para quem tem alguma build de HBG, para quem tem build de LBG, né? Que é os fuzil arcos leve e pesado. E para build de Great Sword, poder máximo aqui também pode cair muito bem em alguma build. E você tem mais três adornos ali disponíveis também. A cintura dá capacidade de atiradeira. Aqui eu acho que vai ser menos utilizado. Não gostei tanto dessa cintura. E a benção divina que nos dá aqui, ela reduz o dano, né, que você recebe em até 50% se estiver no nível 3. E ela tem 25% de chance de ser ativada. Não costuma ser tão utilizada, mas é uma opção também para alguns sets aí um pouco mais defensivos, ok? Então, esse é o traje e ele tem uma habilidade de quando você usa cinco partes, que é a sorte grande. A sorte grande vai aumentar a probabilidade de você receber mais recompensas ao final da quest. Lembrando que só é ativado se você entrar desde o início da quest. Se você entrar no meio de uma quest, a habilidade sorte grande não é ativada, ok? Ela só vale se você entrar desde o início da quest. Numa quest como a do Maior Jagras, por exemplo, você vai receber ainda mais adornos, o que é muito bom. No rank embaixo também tem, ó. Você tem as mesmas skills, certo? Só que no rank embaixo não tem adornos. Então você tem ela disponível tanto no rank embaixo quanto no rank alto. E aí temos também uma nova armadura aí para o nosso Amigato, baseado também no tema aí do festival de apreciação. O gato vai ficar na pegada Michael Jackson mesmo, de boate, ó. Essa é a roupa dele. Ele vai ter um tipo de ataque de contusão, o elemento vai ser de raio e a armadura dele basicamente tem reforço contra dragão, ok? Defesa contra ataques de dragão. Então fique ligado aí para você fazer também a armadura para o seu Amigato. E um outro equipamento exclusivo desse evento é uma nova lança, vou mostrar aqui para vocês, que é a lança Vento Justo. Ela pede 3 bilhets de apreciação e ela tem elemento sono 120 e ataque 299. E aqui você pode estar melhorando a lança, ela vai para 391 de ataque, tem status de sono 180 e 2 aumentos, tá? Uma lança bacana para quem acabou de zerar o jogo aí, por exemplo, está precisando de uma arma já com fiação branca, status de sono, pôr o monstro para dormir, é uma opção bacana, tá? Basicamente essas são as principais recompensas aqui do ferreiro. E agora a gente vai ali no centro de recursos, para vocês verem que ainda tem algumas armaduras de camadas que são exclusivas aqui do evento. Beleza? Então vamos aqui. Já aproveito e mostro sobre os bilhetes de apreciação. Todos os dias vocês vão vir aqui na aba de limitadas e vão fazer, ó, tá vendo que expira em 8 horas, durante os festivais, as quests limitadas são diárias. E para cada uma dessas que você concluir, ó, você vai ganhar bilhete de apreciação e ainda vai ganhar esferas de armadura também, que é muito bom aí para estar upando as suas armaduras, ok? E ganha ainda os fogos de apreciação para você soltar ali no fim da quest e dá um efeito especial, é legal. É um efeito de comemoração mesmo. Então é aqui que você vai fazer as quests para ganhar os bilhetes e fazer o traje de gala, aquela lança, fazer o traje do amigato, fazendo as quests limitadas todos os dias, ok? E fazendo o login, você vai ganhar isso também. Beleza? E aqui em concluir entregas, a gente tem ainda duas cabeças de armadura em camadas, né? Que é a cabeça camada do Kulu-Yaku, que pede aí bilhete do Kulu-Yaku e bilhete falso 3. E aqui a gente tem o bilhete falso 3, ok? Que é essa arrancando o crânio. Vou mostrar elas aqui para vocês. Aqui a máscara crâniana, que eu não achei muito bonita, mas tem gente que gosta. E tem a cabeça do Kulu-Yaku. Isso é coisa de japonês, tem gente que gosta de usar assim, eu particularmente não curto muito não. Mas são duas peças aí de camada de armadura que você pode pegar nesse evento. Beleza? E o bilhete do Kulu-Yaku, você vai pegar nessa quest amante de ovos unidos, ok? Então, você pega o bilhete falso 3 na quest do Maior Jagras e aqui você pega amantes de ovos unidos, certo? Então basicamente esses são os principais prêmios, mas antes queria mostrar rapidamente aqui que tem também um novo cartão de guilda, você vem em editar aqui, ó, visual. Na verdade, um plano de fundo, tá vendo? Esse era o antigo do Festival de Inverno e aqui já é o do Festival de Apreciação. Então, um novo plano de fundo para o cartão de guilda. Basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenha ajudado. Voltem aí mais tarde para ver o vídeo com todos os eventos e recompensas. Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar ajudando. Se você não é inscrito no canal, fica convite para se inscrever. Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho das notificações para novos vídeos. Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!